O Papa Francisco recebeu 1.500 moradores de rua neste domingo no Vaticano para um almoço e criticou a indiferença da sociedade diante dos mais desfavorecidos. O evento foi realizado no dia em que a Igreja Católica celebra a Jornada Mundial dos Pobres. Antes do almoço, o pontífice disse na Praça São Pedro que seus pensamentos vão para aqueles que promovem iniciativas de solidariedade para dar esperanças concretas aos mais desfavorecidos e que a indiferença da sociedade ante aos pobres causa sofrimento. O cardápio incluiu lasanha, frango com cogumelos e batatas, além de sobremesa e café.